Volkswagen PQ24 Em 2003, a Volkswagen lançou uma nova geração do Polo no Brasil, e com ela a plataforma PQ24, que também seria utilizada no sucessor do Gol, o projeto Tupi, que acabou sendo lançado com o nome Fox. Nos anos seguintes, o Polo e o Fox ganharam novas versões. O Polo ganhou um sedã, e o Fox ganhou uma perua, chamada de Space Fox. E em 2008, os dois ganharam mais um irmão de plataforma, a terceira geração do Gol. Todos esses modelos já deixaram de ser produzidos, menos a Saveiro, que até hoje continua aí com a mesma plataforma. Volkswagen B2 O Volkswagen Santana foi um dos modelos mais importantes da marca a utilizar a plataforma B2 no Brasil. Lançado em 1984, o Santana foi derivado do Passat B2 europeu, sendo adaptado às preferências e necessidades do mercado brasileiro. A plataforma B2 era conhecida por sua versatilidade e robustez. O Santana e a Quantum foram gradualmente saindo de produção, até serem totalmente descontinuados em 2006. GM Plataforma T A plataforma T foi introduzida no Brasil com o lançamento do Chevrolet Opala em 1968. O Opala era inspirado no Opel Ricord C europeu, mas adaptado para as condições e preferências do mercado brasileiro. A plataforma T permitiu que o Opala tivesse uma construção robusta, ideal para as condições das estradas brasileiras na época, e até hoje, né? E um motor montado na parte dianteira com tração traseira. Com a evolução da indústria automobilística e a mudança nas preferências dos consumidores brasileiros, começaram a preferir carros menores e mais eficientes, e a General Motors decidiu descontinuar a plataforma T. O último modelo a utilizar foi o Chevrolet Opala Comodoro e Diplomata, que a produção foi encerrada em 1992. Fiat Tipo Uno Apesar de ter o nome Uno e de ter sido desenvolvida na Itália originalmente para o Fiat Uno, o antigo da primeira geração, a plataforma Tipo Uno chegou ao Brasil com o lançamento do Palio, em 1996, e suas derivações foram usadas para a picape Estrada, o sedã Siena e a perua Palio Weekend. Desde então, os modelos passaram por quatro facelifts, e o Palio ganhou até uma segunda geração, que veio em 2011 e morreu em 2017, para dar vez ao arco. Mas a primeira geração foi até 2020, com a Estrada e com a Weekend. GM 4200 A plataforma 4200 da GM foi a mais antiga produzida no Brasil. Ela chegou por aqui em 1994, quando o Corsa B foi lançado no Brasil. Mas só foi aposentada quando a versão Sedan, chamada de Classic, deixou de ser produzida em 2016. Antes disso, em 2009, a Chevrolet ainda lançou o Agile, que foi lançado sobre essa mesma plataforma, e deu origem à segunda geração da picape Montana, conhecida como Monstrana, de tão feia. E ela foi produzida até 2021. Então foram 27 anos no total dessa plataforma no Brasil. Ford Projeto M, Renault 117 A Renault só deu as caras no Brasil em 1997, trazendo o Clio de primeira geração importado da Argentina. Mas ele não foi o primeiro projeto da marca francesa vendido por aqui. Tivemos outros carros rodando sobre uma plataforma Renault durante 40 anos antes da chegada do Clio. Só não tínhamos percebido isso porque eles estavam disfarçados de Ford e Willis. Isso aconteceu porque em 1967, quando a Ford assumiu o controle da Willis Overland, ela estava desenvolvendo o Projeto M, Projeto 117, com a Renault. Com uma plataforma e motores prontos para serem lançados, a Ford desenvolveu uma carroceria própria para o projeto e lançou o Corsair, em 1968. A Renault, por sua vez, seguiu com um projeto e lançou o carro originalmente previsto, o Renault 12, que não tivemos à venda aqui no Brasil. Em 1977, o Corsair ganhou uma segunda geração, que tinha um visual completamente diferente, porém mantinha a mesma base mecânica. O Corsair 2 continuou em produção até 1986, mas seus derivados resistiram por mais 10 anos. O primeiro foi a Belina, lançado em 1978 e produzido até 1991. O outro derivado foi o Delgay, lançado em 1981. Mas o carro que levou a plataforma a quase três décadas de vida foi a picape Pampa. A Pampa foi lançada em 1982. Ela se manteve no mercado até 1997, quando finalmente virou pó e deu lugar à nova Corrêa. Volkswagen BX AB9 A plataforma BX foi desenvolvida no Brasil a partir da plataforma B1, que estreou aqui em 1974 com o Passat, e foi a primeira plataforma de motores de resfriamento à água da Volkswagen. Ironicamente, essa versão encurtada da B1 foi criada para o Gol, que nasceu em 1980, mas com motor Boxer R. Mas sua origem permitiu a adoção dos motores a pé a partir de 1984. Essa plataforma continuou em uso até 1997, quando a Saveiro de primeira geração foi substituída. Mas antes disso, uma derivação de entre-eixos mais longo, chamada de AB9, estreou na segunda geração do Gol, lançada em 1994. Foi essa configuração mais longa que tornou a plataforma do Gol uma das mais duradouras no mercado brasileiro, resistindo até 2014, quando o Gol G4, que na verdade é o terceiro facelift da segunda geração, deixou de ser produzido. No total, foram 17 anos de Bx e 20 anos de AB9, ou 34 anos se você somar e considerar que ambas são uma só. Que a transmissão de AB9. O que é isso?